E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um bonequinho do Dragonzord Quem gosta do canal não esquece aquele like da hora aí E bora fazer esse bonequinho sem enrolar, sem aquele feliz ano novo aí em fevereiro pra todo mundo Pra começar então eu vou pegar essa folha aqui pra eu poder fazer a base aí do Dragonzord Essa folha aqui eu vou chamar de molde Vocês já viram eu usando essa mesma folha em outro vídeo, que é o vídeo do Megazord Vocês já pararam pra se perguntar o que aconteceria se eu pegasse essa folha aqui e montasse ela direto Ia dar um robô todo genérico, branco, aí sem nada nele É isso que ia acontecer, então essa folha aqui, ela é o molde que eu uso pra me fazer vários bonequinhos Quando eu quero fazer tipo outro Megazord de outra série e tudo mais Eu quero que todos fiquem do mesmo tamanho, eu vou usar então a mesma folha Eu fiz na verdade pensando exatamente nisso, pra que todos ficassem do mesmo tamanho Eu queria fazer todos os Megazord assim, deixar na minha estante, todos no mesmo tamanho, bonitinho E até agora eu só fiz um Eu vou desenhar e pintar então as partes que eu escolhi E depois eu vou colar em um papel cartão, pra mim poder montar Você já deve ter visto isso aqui várias vezes nesse canal, não é? Depois que eu colo então no papel cartão, eu vou cortar e vou começar a montar ele Pra montar eu vou começar então a ocupar esse shortinho dele aqui Eu vou passar cola, vou dobrar e vou montar Depois que eu terminar de montar o shortinho então eu vou montar essa parte que é o peito dele Perceba que eu deixei um furo nela ali, esse furo eu vou usar mais pra frente pra me passar alguma coisa por ele Depois que eu montar então a estrutura do peito, eu vou juntar então o peito com o shortinho Por fim então só vai faltar a cabeça, a cabeça dele então eu vou montar ela Enquanto eu estiver montando eu vou passar um palito ali por cima da cabeça E esse palito a utilidade dele vai ser me ajudar a fazer um mecanismo lá na frente do vídeo Um mecanismo que eu vou usar pra cabeça dele poder se mover Agora então que eu já fiz aí a parte mais fácil que foi pegar o molde e cortar a parte que eu queria Agora vem a parte mais difícil que eu construí o resto do Dragonzord usando então outras coisas que vão me ajudar Que é basicamente papelão Eu vou pegar papelão e vou ir desenhando ele e vou fazendo a cada parte usando pedaço de papelão Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço cada uma dessas partes aí usando o pedaço de papelão pra me ajudar Eu escolhi começar então pela estrutura da cabeça Primeiro eu vou fazer essa parte que é o pescoço dele, olha só Eu cortei aqui um pedaço de papelão e eu vou colar então um palito aí na lateral do papelão pra ele poder girar a cabeça Depois disso então eu vou fazer a parte de cima aí da cabeça do Dragonzord usando aqui três pedacinhos aqui de papelão Vou pegar três pedacinhos de papelão, olha só Vou colar um em cima do outro e ali em cima vai ficar parecendo a cabeça ali do Dragonzord Depois disso então eu vou fazer as laterais aí da cabeça do Dragonzord Sabe essa estrutura que parece um trapézio, parece o cabelo da Cleópatra, olha só Colei dos lados ali dois pedaços de papelão Agora vem a parte do topetinho dele, essa crista aí, sabe? Parece aqueles topetes de calopsita Eu vou cortar só um pedaço aqui de papel cartão e vou simplesmente encaixar ali na cabeça dele pra você ver como que fica Isso daí é só um pedaço de papel cartão mesmo Olha só, agora vem então esse escudo aí que fica na frente do peito dele Pra mim fazer ele, eu vou desenhar aqui metade aqui num pedaço de folha sulfite E depois eu vou cortar e abrir essa folha sulfite, porque daí vai ficar então o desenho do que eu quero fazer Depois então eu vou passar esse desenho aqui pra um pedaço de papelão E vou cortar porque o papelão é mais firme, olha só como que ficou Ficou mais legalzinho E vou usar isso aí então pra fazer esse escudo que fica aí em cima do peito dele Seguindo então o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui um encaixe feito de papelão E eu vou passar ali pelo buraquinho do peito dele pra mim poder colar, olha só E poder encaixar esse escudo no peito dele Basicamente é isso Depois eu vou então colar vários pedaços de papelão ali por cima Nossa, ficou parecendo aí o símbolo do corrente, mas enfim Vou colar ali por cima do peito dele vários pedacinhos de papelão E depois eu vou colar uns pedacinhos de folha sulfite por cima Pra ir encapando, ficando mais bonitinho E é basicamente isso que eu vou fazer Depois só vai precisar então pintar aí essa estrutura porque ela fica legalzinha Agora vem os ombros então aí do Dragonzord E essa parte é importante você lembrar que os ombros eles vão ser o peito Depois que o Dragonzord se fundir com outros zords Então eu tô pensando nisso, eu tô fazendo ele no peito ali Porque depois da fusão, olha só, vai ficar aí Mas antes então vai ser os ombros dele Pra mim fazer isso então Eu vou pegar e vou encaixar ali junto nessa parte do peito que eu acabei de fazer, tá vendo? Eu vou encaixar os ombros ali, olha só Então eu vou conseguir isso daí pra fazer os ombros dele Depois das mãos então, eu vou pegar aqui uns pedacinhos de palito aqui Vou furar e vou usar esses pedacinhos de palito pra fazer o encaixe das mãos dele Do Dragonzord Eu vou pegar um palito aqui, vou cortar vários pedacinhos pititinhos Porque eu vou usar esses pedacinhos do palito pra fazer os dedos do Megazord, olha só Depois eu vou só fechar ali usando pedaço de papelão Que daí eu vou ter vários e vários dedos no Megazord Depois que eu pegar esse pedaço de papelão, eu vou colar ali por cima do palito Pra ele poder encaixar na mão ali do Megazord Vai ficar legalzinho Pra fazer então a canela do Dragonzord é bem tranquilo Eu só peguei ali um pedaço então do arquivo original Que isso daí eu também usei aquele arquivo que eu fiz no começo do vídeo Pra montar essa estrutura aí que parece uma caixinha de pasta de dente pititinha Isso daí vão ser as canelas então do Dragonzord Depois eu vou ter que juntar as canelas na coxa E a coxa do Dragonzord eu vou usar então pedaço de papelão pra fazer ela E ela é bem gordinha e ela tem que ter um buraco nela Olha só como é que eu vou fazer Eu vou então usar ali pedaço de papelão E depois eu vou juntar essa estrutura toda aí Eu vou juntar com as canelas que eu acabei de fazer Pra poder fazer a perna aí do Dragonzord É importante deixar um buraco ali Porque vai ser ali onde vai encaixar os pés do Dragonzord Que é o que eu vou fazer agora A coxa dele é gordinha como eu disse Porque ela precisa encaixar os pés dele na hora que ele se transformar Quando ele se transforma e junta com os outros Zords lá e não sei o que Essa parte da perna vai sair dali de baixo E vai encaixar em cima Eu vou mostrar pra vocês como é que vai acontecer Olha só Ela vai sair dali e vai encaixar em cima E vai ficar então essa parte pra frente aí Basicamente é assim que eu vou fazer a perna aí do Dragonzord Depois então é só eu pintar ela com as cores que eu quero Pra poder colar e juntar com o restante do corpo dele Pra ficar daorinha Ó, eu tô usando até tinta guache aqui e tal Começar a pintar então pra deixar ele bonitinho Agora vem a última parte, graças a Deus, que é o rabo dele Pra mim fazer o rabo Eu vou fazer aqui então umas rodinhas aqui Que eu cortei em papelão E eu vou encapar ali com papel cartão Pra mim fazer uma espécie de uma rodinha Pra mim montar a estrutura do rabo Eu vou fazer isso várias vezes Vou fazer isso três vezes Pra mim fazer três rodinhas então Pra ficar igual a estrutura dele Que eu vi numa foto aqui Olha só, tá vendo que eu tô fazendo a mesma coisa E na ponta então eu vou pegar aqui uns pedaços de papelão E vou fazer uma ponta ali encaixando um papelão com o outro Pra mim fazer a parte finalzinha do rabo dele, tá vendo? Três rodinhas e uma pontinha O rabo é basicamente isso Depois disso então Basicamente é só pintar ele E colar por cima os detalhes dele Que eu vou desenhar aqui no papel Pintar e vou colar por cima Então tá pronto aí o Dragonzord bonitinho E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto